Estás a tirar a fotografia? Sr. Carlos? Tudo bem? Consigo? Não, não. E você? Tem lá a ida? Ah, sei. Vim no Facebook. Tudo na mesma. Tranquilo. Não, não. Falta lá, senhor. A sério? Quem? Ah. Tudo bom, Sr. Carlos? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Um, dois, dois, cinco, quatro, 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 sete. Um, dois, dois, cinco, quatro, quatro, sete. O que é, está sendo uma? Até 9 de abril, poupes 50 euros na tinta de fachadas Novaco HD, 15 litros de verão, custam agora 124,95 euros, mais IVA, pintamos, sim, muda tudo.